Olha esse vídeo aqui, esse vídeo aqui mostra que é possível fazer uma picanha enterrada na terra. Bora testar esse negócio agora. Bastante papel alumínio. Isso aqui é o nosso almoço hoje, viu Renan? A gente não pode só jogar ela aí na brasa, senão a gente não tem como tirar. Vou colocar a bichona aqui. Então, picanha é enterrada, né? Vamos esperar duas horas e o nosso churrasco está pronto. Passou rápido, né? Olha o sal. Nossa, deve estar crema, irmão. E aí? Nossa.